Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Na capital paraense o volume de chuva foi seis vezes maior que o esperado para um dia inteiro. Mais de 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Eleitores que não votaram em 2016 devem mais de 98 milhões de reais para a justiça eleitoral. Neste período de chuvoso, uma das grandes preocupações são os casarões abandonados. Vem para a rua ver o Melo, marcos mais de 60 anos dedicados à vida artística do artista plástico Francisco Melo. Hoje é terça-feira, 27 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o inverno amazônico. A capital paraense registrou na manhã de ontem um volume de chuva seis vezes maior que o esperado para um dia inteiro. Ficou difícil para quem precisou se deslocar por Belém. Em uma manhã, choveu quase o esperado para uma semana inteira de inverno. A consequência do temporal que começou de madrugada foi sentida principalmente no trânsito. Perdi o horário agora que eu estou estabelecendo. Em questão de uma hora, duas horas, eu já perco o meu horário de trabalho. Em questão disso daí, prendi a gente todo com o telado. Filas enormes de congestionamento, trânsito caótico e inúmeras vias da cidade alagadas. Isso porque além das fortes chuvas, a maré também estava alta. A combinação saneamento ruim, alta de maré e lixos nas ruas teve um resultado já esperado. Os canais transbordaram. A cidade já tem pouco saneamento básico. E aí também falta a parte de educação ambiental do cidadão. Então eles jogam lixo na rua e aí complica tudo. Belém é ímpar por ser uma planície da Amazônia. Nós moramos em uma cidade que chove bastante. Então as vias estão quase no nível do mar também. Então qualquer chuva transborda o canal e o canal interfere na questão do trânsito. Hoje praticamente qualquer ação que você não faça no saneamento básico interfere diretamente no trânsito. Então próximo a canais é muito lixo que acaba entubindo, que acaba invadindo a via e interferindo na segurança do usuário. Então a preocupação é macro, quando você fala em relação ao saneamento básico, mas interfere na questão micro, que é o trânsito, por exemplo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até ontem já tinha chovido 648,3 milímetros. Sendo que a média histórica para o mês de fevereiro é de 412,5 milímetros. E se a mobilidade é uma das mais castigadas com o clima, não dá para ocupar o inverno amazônico. É preciso observar os diversos problemas que atingem o trânsito de Belém. Geralmente quando você tem condições adversas do tempo, você vai ter vários pontos de relaxamento na cidade. Posso dar um exemplo, claro, clássico, que é a questão do bairro do Curió, que inunda lá. Então o ideal é que você já, nessas situações de emergência, você oportunizasse à sociedade a questão de rotas alternativas. Só que já não tem rota alternativa. Quando você procura a rota alternativa, você encontra outra condição adversa, que é do próprio da via. Muito buraco na via. E nós temos agora, nesse mês de março, a questão das águas de março. Então você tem que ter uma preocupação especial com a área central. Você tem que ter um planejamento para a situação de emergência. Então você não encontra, você deveria já ter em Belém do Pará. E Belém tem estrutura de você ter um painel de situação do trânsito nos principais pontos da cidade, a fim de você melhorar a fluidez, aumentar o tempo do semáforo. Esse tipo de padrões de painéis já era para ser implantado na capital paraense. Belém é a quarta pior cidade brasileira para se dirigir. O levantamento foi feito por um aplicativo de trânsito e navegação. E levou em consideração fatores como a fluidez do trânsito, a aquisição de novos veículos, a qualidade e a infraestrutura das vias, o acesso a serviços como estacionamento e postos de gasolina, o número de acidentes no trânsito, as condições climáticas e a variação do preço da gasolina. Em uma escala de 1 a 10, o índice de satisfação da capital paraense ficou em 4,6. A questão do planejamento, já prevendo que em março tem a soma do índice pluviométrico, que é alto, e mais a questão da maré alta, e também na área central você proporcionar rotas alternativas ou também impedir a circulação de trânsito, porque geralmente as pessoas são surpreendidas com o volume de chuva, por questão também educacional, os esgotos estão cheios de lixos, então é preciso você trabalhar também a questão da limpeza do canais previamente. É interessante que são questões extra-trânsito que acabam influenciando na segurança viária. Entre os principais pontos de alagamento registrados na manhã de ontem, ruas centrais como Mundurucuz, Pariquis, Doca de Souza Franco, Conselheiro Furtado, Agora, quando se fala de engarrafamento, além dessas outras ruas de intenso fluxo, como Almirante Barroso, Presidente Vargas, Gentil Bittencú, foram algumas que ficaram totalmente paradas. Para o especialista em trânsito, é necessário repensar o itinerário dos ônibus. Essa questão do itinerário de transporte, ele tem que ser repensado, porque até então, para você ter um atendimento de demanda, isso você tem que mexer no regulamento de transporte e Belém está precisando rever esse regulamento. Eu vejo também a necessidade de você trabalhar a questão da qualidade desse serviço, não só a quantidade. Realmente, a gente percebe que na Presidente Vargas são 40, 50 ônibus vazios. Então, será que há necessidade de ir com esse ônibus até o Presidente Vargas? Será que você não pode criar um terminar de integrações para auxiliar até mesmo esse corredor, esse sistema de BRT que está sendo implantado? E a demora já está causando também consequências danosas ao trânsito? Então, é importante repensar. Os motoristas que prestam serviços para o aplicativo Uber protestaram em Belém contra a votação do projeto de lei que regulamenta os serviços de transportes com aplicativos. O protesto percorreu a Avenida Almirante Barroso, Júlio César e seguiu até a Estação das Docas. Os motoristas reivindicam que o projeto seja retirado da pauta na Câmara dos Deputados em Brasília, alegando que a categoria deve ser consultada. O projeto de lei está em pauta no plenário da Câmara esta semana e deve discutir, entre outros pontos, questões como a obrigatoriedade de o condutor ser o proprietário do veículo e o uso de placas vermelhas nos carros. Mais de 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Os números divulgados pelo IBGE apontam para um crescimento no número de empregados, mas ainda é maior desde 2012. Se trouxermos para a realidade paraense, o número de desempregados ultrapassa os 500 mil. Maicon é um deles. O jovem de 23 anos está sem emprego há um ano e meio e procura uma vaga na área de atendimento. Eu estou procurando já faz um ano e alguns meses. Estou sempre procurando na área de atendimento e sempre eu estou na expectativa de eu ser chamado. O desemprego é uma realidade de 12,3 milhões de brasileiros. Os números são referentes aos últimos três meses de 2017 e representam um percentual de 11,8% da população do país. De acordo com o IBGE, o número de desempregados diminuiu, o que não significa que a qualidade desses empregos tenha aumentado. Até porque muitos empregos não oferecem carteira assinada. O fenômeno do desemprego está público e está notório. É uma questão até mundial. E aqui no nosso estado, ela também sofre com isso, pois nossos principais bancos de emprego é a mineração. Então, quando tem uma crise internacional, ela vai acontecendo um efeito em cadeia. Na capital paraense, alguns órgãos funcionam como centros de captação de currículos. Pessoas em busca de oportunidades podem se cadastrar em balcões de emprego, como o CINE, a Casa do Trabalhador e o Portal do Trabalhador. O Portal do Trabalhador, ele é um mecanismo de intermediação entre o público-alvo, que são as pessoas que procuram o mercado de trabalho, seja ela para se cadastrar na IMA ou seja ela para procurar uma carteira de trabalho com a gente lá. Então, ela é um mecanismo que trabalha de parceria com o público em geral. Eles procuram o Portal do Trabalhador e são atendidos. O nosso funcionamento lá é das 8 às 14 horas. Tem as CENIAS, que são entregues, tudinho. Então, eles vão, a gente cadastra, primeiramente, no sistema. A intermediação de mão de obra, que é a IMA, que tem a equipe que colpita as vagas de trabalho no mercado. Como elas fazem isso? Elas vão, nas empresas, procurar por essas vagas para poder ofertar para quem vai se cadastrar. Tendo as vagas, nós vamos, no banco de dados, procurar os currículos, ver o perfil de cada pessoa para estar encaminhando, através do sistema, e uma carta junto ao candidato. Tendo o sucesso, a pessoa fica na empresa, a empresa devolve a carta para dar baixa e para a estatística do emprego. Outro segmento que vem crescendo na busca por empregos são os grupos em aplicativos de mensagem e redes sociais, onde são divulgadas vagas diversas. É lá que Maico encontra as oportunidades para as quais envia currículo. Eu envio por e-mail, a maioria é por e-mail, porque muitas empresas, elas querem por e-mail por mais facilidade de fazer a seleção. E muitas são, de fato, currículos presencialmente. Para o coordenador do Portal do Trabalhador, além da capacitação, o que pesa muito na hora de contratar um novo empregado é o tempo de experiência. Capacitação, ela é bastante procurada, mas o que mais eu vejo, assim, na realidade, a dificuldade que tem, é porque eles cobram tempo de carteira assinada, tempo de experiência. Então, tem muita gente que está capacitada, mas está com a carteira limpa. Não tem aquele tempo de experiência exigido pela empresa. Então, isso daí torna-se um trave para que essa pessoa seja inserida no mercado de trabalho. Então, é uma das coisas que eu tenho a esperança de que mude, de que volte, que as empresas, antes, faziam o treinamento, elas invertiam no treinamento, na capacitação. Agora, não, elas já querem o empregado capacitado e com tempo de serviço, que é o problema-chave para que continue essa situação de cada vez menos pessoas conseguem ter o acesso à carteira assinada. E agora vamos falar do acidente ambiental em Barca Arena. O Ministério do Meio Ambiente defendeu multas pesadas e a suspensão das atividades da empresa Hidroalunós, que, para o órgão, contaminou com resíduos de metais localidades do município de Barca Arena, no nordeste do Pará. O vazamento de rejeitos aconteceu após fortes chuvas na região nos dias 16 e 17 de fevereiro. Laudo do Instituto Evandro Chagas constatou a contaminação da água por soda cáustica, bauxita e chumbo. O Instituto também verificou a existência de um duto clandestino utilizado pela mineradora para despejo de rejeitos diretamente no meio ambiente. O Ministério anunciou que determinou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que apure a situação com urgência e tome todas as providências legais e administrativas necessárias para acessar imediatamente os atuais danos ambientais causados pelo vazamento. Entre as medidas que podem ser tomadas pelo IBAMA está o embargo e a aplicação de multas pecuniárias. Dados do Censo Escolar 2017 divulgados pelo Ministério da Educação mostraram que o número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras caiu nos últimos cinco anos. Os números apontam para uma queda global de 45 milhões para 43,7 milhões de matrículas em cinco anos. A maior redução ocorreu no ensino fundamental. Foi 1,8 milhão de matrículas a menos. Mas o ensino médio também apresentou queda, com menos 383 mil matrículas. A educação infantil foi a única que apresentou alta. Com um aumento de 902 mil matrículas chegando a 8,5 milhões no ano passado. De acordo com o Censo, a evolução reflete uma mudança na legislação de 2016, que tornou obrigatória a presença de 100% das crianças de 4 a 5 anos em escolas. Os números do Censo Escolar também indicam a problemática da estrutura física das unidades de ensino. Um percentual de 61% das creches não tem banheiro adequado à educação infantil. No ensino fundamental, o levantamento também registrou que mais de 45% das escolas não possuem salas de leituras e bibliotecas. 88,5% não tem laboratórios de ciências. E o dado mais assustador, 8% das escolas não possuem nem ao menos vasos sanitários. Os problemas de estrutura ocorrem também no ensino médio. Nessa etapa, 10,7% das escolas não possuem água da rede pública. 12% não dispõem de biblioteca. E 37% não possuem banheiros acessíveis a pessoas com deficiência. Os laboratórios de ciências também são raros nesta etapa. 54,6% das escolas de ensino médio não dispõem destes espaços. Os problemas são encontrados tanto em escolas públicas quanto privadas, sendo as municipais as que mais possuem problemas de estrutura. Enquanto as federais são as que mais dispõem de espaços como bibliotecas, estando à frente, inclusive, das escolas particulares. Eleitores que não votaram em 2016 e não justificaram o voto devem mais de 98 milhões de reais para a justiça eleitoral. O pagamento da multa é essencial para regularizar a situação eleitoral. As eleições de 2016 bateram recordes de eleitores não votantes. Foram 22,811,470 pessoas que não votaram e não justificaram a ausência. É o maior percentual já registrado em 10 anos. Nós estamos vivendo num momento de política atual de muita insegurança no que diz respeito aos próprios executores, aos próprios agentes, aos políticos em geral. Então, o eleitor ele não tem se sentido à vontade de se encaminhar até a sessão de votação para votar. E, além disso tudo, nós temos a irrisoriedade da multa. A multa muito pequena também faz com que o eleitor não se interesse em sair de sua casa num domingo para ir votar. Principalmente, votar com a falta de opções que tem sido lhe colocada. Se trouxermos para a realidade estadual, o Pará tem cerca de 100 mil eleitores com dívida perante a justiça eleitoral. Aquele eleitor que não votou e não justificou o voto deve pagar uma multa de R$ 3,51. Agora, se esse eleitor deixar de votar e de justificar por três eleições consecutivas, ele terá o seu título cancelado. Com o título cancelado, o eleitor não vai ter quitação eleitoral, que é um documento necessário hoje para você tirar registro civil, para você tirar passaporte, CPF, se inscrever em concursos públicos, se inscrever em instituições mantidas ou fiscalizadas pelo poder público e participar de licitações. Para aquele eleitor que tenha um interesse inclusive em se candidatar, a situação é a mesma, porque a quitação eleitoral é requisito necessário para o registro de candidatura. Somadas, as multas representam um déficit de mais de R$ 98 milhões à justiça eleitoral. Esse valor foi repassado para o fundo partidário. O valor dessa multa é de R$ 3,50, é um valor até pequeno, mas há realmente essa dificuldade de comparecer ao cartório eleitoral, fazer a regularização e fazer a quitação da multa. Se o eleitor multado for de Belém, ele pode regularizar sua situação apenas fazendo o cadastro biométrico. Agora, no interior paraense, a única forma de regularizar é procurando um cartório eleitoral. Para se regularizar, existem dois caminhos. O primeiro caminho é acessar o site do tribunal e emitir essa guia e pagar a multa. Esse é o caminho mais simples. Mas, dependendo da situação dessa pessoa, ela pode ter faltado mais de um turno, pode ter até uma inscrição eleitoral cancelada. O ideal é que ela compareça ao cartório, faça sua biometria para quem não fez ainda e se regulariza. É importante frisar, o voto é obrigatório no Brasil para pessoas entre 18 a 70 anos. Fora dessa faixa etária, se deixar de votar, não paga multa. O voto também é facultativo para analfabetos. Agora, com a conjuntura política atual, a perspectiva é que as eleições de 2018 levem ainda menos gente às urnas. Diante de todo esse cenário político que nós estamos vendo, diante dessa queda drástica da confiança no poder público, nos candidatos, nos políticos em geral, a tendência é que isso aumente com certeza. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 9880234444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição, neste período chuvoso, uma das grandes preocupações são os casarões abandonados. Vem para ver o Melo. Marca os mais de 60 anos dedicados à vida do artista plástico Francisco Melo. E conheça os trabalhos da pastoral carcerária. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de patrimônio público. Neste período chuvoso, uma das grandes preocupações são os casarões abandonados. Com a umidade e fortes ventos, as estruturas já prejudicadas podem vir a desabar. Entre os patrimônios abandonados, o Palacete Faciola, na Avenida Nazaré, foi alvo de recomendação do Ministério Público. Construído em 1901, o Palacete Faciola é uma das heranças da Bela Epoca. Com estilo arquitetônico neoclássico, o prédio era para ser uma espécie de museu da época. Porém, hoje, é apenas mais um dos patrimônios abandonados de Belém. Belém é de uma herança portuguesa, que deixou muitos casarões, áreas de azulejos, muitas igrejas. Então, é um patrimônio rico que tem que ser preservado. Nesse caso específico, do Palacete Faciola, ele foi desapropriado pelo governo do Estado desde 2009. E só foi feita uma obra de escoramento dele. Vem correndo risco de desabamento. Então, diante disso, diante dessas chuvas que estão agora na cidade, nós mandamos uma recomendação ao secretário de Cultura, que é quem administra o prédio, para que ele coloque no orçamento efetivamente para restaurar o prédio que está com risco de desabar. A recomendação enviada pelo Ministério Público trata da situação do Palacete. Mas o órgão afirma que também está acompanhando a situação de todo o centro histórico da capital paraense. Nós temos um inquérito civil aberto já desde 2014 e agora definitivamente tem que se dar uma solução. Além disso, nós temos, como eu falei, Belém é muito rica nessa área, então nós temos que acompanhar toda a área da cidade velha e da Campina, que ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então, é obrigação do Ministério Público acompanhar esse tipo de procedimento. A depredação do patrimônio público, infelizmente, é uma realidade comum nas ruas de Belém. Bairros como a Cidade Velha, que fazem parte do centro histórico da cidade, são os que mais padecem com essa situação. Esse daqui, ó, é o Palacete Pinho, um prédio histórico e antigo, e que, infelizmente, é um exemplo desse descaso. Só de olhar a fachada, é possível perceber o abandono. Janelas quebradas, paredes rachadas e o mato tomando conta do espaço. O abandono descarado do Palacete Pinho, que foi dez anos atrás, não sei quantos, quinze anos atrás, foi consertado, foi restaurado e nunca teve uso. As janelas estão todas quebradas, os vidros já caíram, foi dinheiro jogado fora. E é uma coisa bonita que podia estar sendo usada de algum modo. Aí correm vozes que caiu o telhado, não sei aonde, que ele está afundando, porque atrás tem o rio. Do lado tem o igarapé das armas e por cima tem essa chuva que está acabando com as casas direitas, tu imagina com as casas antigas. E não é só o Palacete Pinho que sofre com esse descaso. Andando pelo bairro da cidade velha, é fácil se deparar com casarões depredados e abandonados. Outro que está semi-abandonado, que está com uma série de problemas, o Instituto Histórico, uma casa antiga, que está, pouco a pouco, perdendo os pedaços, porque quando arruma as vidraças, cai o telhado, quando arruma o telhado, destrói a rio. Com o que acontece na frente também. Não existe nenhum tipo de fiscalização. Não é que aqui tem guarda civil, guarda municipal, PM, é plantado aqui. Não. Nem aqui, nem na praça. Nenhuma praça. De fronte da prefeitura, nós temos o pessoal que dorme lá no monumento, na escadaria do monumento. Arrebentaram até as grades. Na frente da prefeitura, como é que ninguém vê? Aqueles guardas que estão lá não vêem essa destruição? Uma questão comum quando se fala de patrimônios é descobrir de quem é a responsabilidade pela conservação destes prédios. O Ministério Público explica. Geralmente é do seu proprietário. Alguns prédios são de propriedade do Poder Público, ou da Prefeitura, ou da União, ou do Governo do Estado. Quando não são do Poder Público, eles são dos proprietários privados, que eles têm algumas isenções fiscais, tipo não pagam IPTU, tem desconto no IPTU para poder reformar. Mas todos alegam que são bens de herança, envolvem herdeiros, e aí não tem condições de restaurar, então é muito difícil essa negociação. A presidente da Associação dos Moradores da Cidade Velha conta que a situação do Palacete Faciola é antiga, mas que até hoje nada foi feito. O Palacete Faciola, eu fui chamada, era governadora, eu pensava que era um convite normal, quando eu cheguei lá estavam me esperando. Era para iniciar as obras de restauro do Palacete Faciola, que não aconteceu até hoje. Nessa ocasião foi comigo um fotógrafo e conseguiu entrar, que era proibido entrar. E fotografou as escadarias, os lampadários, fotografou tudo que tinha. Dois ou três anos depois ele conseguiu entrar de novo, não tinha mais. Não tinha mais lampadário, não tinha mais a escadaria, o coisa da escadaria, já não tinha mais. Quer dizer, francamente, eu fui na inauguração, no dia que eu fui lá falar, era o início das obras que nunca aconteceram. Se um prédio desse desaba pela má conservação, o proprietário do imóvel responde pelo acidente na justiça. Os que o governo é proprietário, eles são responsáveis, agora, que foram desapropriados. E os que o proprietário for particular, o particular. No caso, por exemplo, de desabar uma parede em cima de alguém, o proprietário, ou seja particular, ou seja poder público, é o responsável por indenizar. E agora vamos falar do trânsito em Macapá, onde a prefeitura disponibilizou um serviço, onde os moradores da capital podem relatar por telefone sobre os problemas apresentados pelos semáforos de trânsito. Marcos, o plantão semáforo poderá ser acionado 24 horas por dia. De acordo com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, uma equipe é acionada e vai até o local para fazer os reparos. Os usuários podem ligar para o número 9688-0213-158 e informar qualquer problema, como lâmpadas queimadas, por exemplo. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Estão abertas até hoje as inscrições no curso de Língua Brasileira de Sinais, as Libras, que será realizada pela Universidade Federal do Pará. Estão sendo ofertadas 60 vagas, sendo 30 para o primeiro nível e a outra metade para o nível 3. As aulas iniciam em março e para se inscrever, o candidato deve acessar o site da FADESP e assim que as vagas se esgotarem no sistema, a matrícula será encerrada e caso a turma não alcance 20 alunos será cancelada. Uma amostra intitulada Vem para a Rua Ver o Melo marca os mais de 60 anos dedicados à vida artística do profissional dono de muitas obras que enfeitam a cidade de Altamira. A exposição foi organizada pela Casa da Memória Transxingu da UFPA com apoio de alguns professores e dos poetas de Altamira. A calçada na Rua 7 de Setembro ganhou um ar colorido com a exposição que reproduziu obras do artista plástico Francisco Melo. A homenagem partiu de um projeto de pesquisa da Universidade Federal em Altamira. A ideia da exposição surgiu há dois anos atrás se dando na rua nessa intervenção a arte na rua para que todo mundo tenha acesso. paralelo à história de Altamira e é uma pessoa muito querida então por que não vamos unir o útil e agradável essa pesquisa desse tesouro vivo e mostrar para a comunidade de Altamira essa pessoa incrível que ele é esse artista. A exposição Vem Ver Seu Melo na Esquina juntou com apoio de vários parceiros. O Zayel é uma honra receber suas obras e é uma honra poder participar desse momento. Francisco Melo humaniza nas obras vários símbolos. A inspiração para reproduzi-las é momentânea como diz ele e o desejo é tentar retransmitir essa experiência para novos artistas. Francisco Melo natural de Teresina no Piauí veio para o Pará em 1970 desde que se lembra sempre foi apaixonado pela arte. São 60 anos dedicados às artes plásticas. Na sua simplicidade ele conta que foram mais de 500 obras entre pinturas em tela as belas esculturas criadas por ele. Emocionado com a homenagem ele falou da gratidão pela lembrança e o reconhecimento do trabalho. Felicidades. Eu sempre tive um sentimento expressivo de ver as pessoas satisfeitas, felizes e para mim não existe tristeza. Francisco Melo patrimônio vivo que ganhou biografia junto com outras personalidades de altamente. E vivem aqui a vida. Nós te amamos. Marlinda, uma das filhas de Francisco Melo representando a família fala com alegria da homenagem ao pai e conta que os filhos tiveram uma infância ligada à arte. Era em meio às tintas, em meio às mesas cheias de bisnagas, pincéis, cavaletes com telas, livros, né? Os livros que nós tínhamos em casa nós tínhamos uma imensa biblioteca que ele sempre com muito bom gosto ele sabia escolher estes livros. Ele teve oportunidades de ir para a Alemanha e estudar, teve oportunidades, convite da Inglaterra para ir, mas ele nunca foi, ele veio para Altamira e eu acho que ele não perdeu nada, ele ganhou. Ele ganhou porque ele pôde retratar o cotidiano desta cidade, pôde retratar o modo de vida das pessoas que aqui vivem. Francisco Mela é uma das referências na história de Altamira. Na cidade, há várias obras de arte construídas por ele. Esse aqui foi um dos primeiros monumentos construídos pelo artista plástico, demorou quatro meses para ficar pronto e cada detalhe aqui tem um significado. Colunas paralelas, quando eu fiz, eu pensei na exposição de Altamira. Quem veio para a rua ver a exposição do artista Mello se encantou com a bela arte. É um espaço muito interessante, é um espaço aconchegante e de conhecimento, sabedoria, onde também a cultura é transmitida através da arte. Expor a arte a todos. Nesse processo, foi pensado também a inclusão da comunidade surda. Eles têm um QR Code, um códigozinho que está ali no banner, e aí você com seu celular, ou surdo ou qualquer pessoa com o celular, projeta e tem todas as informações do banner do seu Francisco Mello ou a história do seu Francisco Mello, um pouquinho. Francisco Mello, mestre da cultura popular, tesouro humano vivo, artista técnica singular. Para não morrer sem saber, para amanhecer vivo, a próxima ideia é o gesto, para a próxima mistura de tinta, não secar sem nada ser, Francisco Mello haverá de ser todos nós e todos nós haverá de ser também. A criação é uma ação divina, mas recriar é divinamente humano. Todas as obras estão disponíveis para comercialização na Casa Mello, que fica na rua Magalhães Barata, no centro de Altamira. O volume de imóveis vendidos no país cresceu 9,4% no ano passado da comparação com 2016, segundo o levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Senai Nacional. Foram vendidas 94.221 unidades em 2017, contra 86.140 unidades de 2016. Na comparação por regiões brasileiras, a região Nordeste teve melhor desempenho, com alta de 26% nas unidades vendidas. Em seguida, está o Centro-Oeste com 22,7% de elevação e o Sudeste com 7% de alta. O Norte apresentou queda de 30,9% de imóveis comercializados e redução de 4,5% no Sul. A expectativa para o fechamento no ano de 2018 é de alta de 10%, tanto em lançamentos de imóveis quanto em vendas. O período de enfraquecimento da economia afetou especialmente a venda de imóveis prontos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Paragomina, Sudeste, paraense, a previsão para a quarta-feira é de tempo encoberto durante quase todo o dia. A chuva deve aparecer, mas em forma de chuvisco pelo período da manhã e à tarde. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 29 graus. Já em Labra, no estado do Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens durante a manhã e chuvisco durante a tarde. À noite, o tempo fica encoberto. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 29 graus. E em Sinop, no Mato Grosso, a previsão também será de céu encoberto. Durante a tarde, estão previstas muitas nuvens e chuvisco. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 30 graus. O prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, termina amanhã, quarta-feira. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, para se inscrever, o candidato deve acessar o site fiéisseleção.mec.gov.br e informar o CPF, a data de nascimento e o e-mail válido. Além disso, o candidato deve informar a renda familiar para comprovar que faz parte das exigências do programa. O resultado da pré-seleção do FIES sai no dia 5 de março e da modalidade P-FIES sai no dia 12 de março. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. A Pastoral Carcerária já existe há 27 anos na Arquidiocese de Belém e atua nas dimensões religiosas, jurídicas e social com foco na evangelização e ressocialização uma instituição que atua no acolhimento de partilha nas casas penais. A atuação da Pastoral Carcerária é muito mais do que evangelizar. O grupo trabalha no compromisso de levar uma mensagem de esperança e fé aos internos. A Pastoral Carcerária é uma das pastorais sociais que é presença ao Ministério da Caridade que pratica a caridade e nós existimos há 26 anos e o nosso objetivo é partilhar a palavra de Deus partilhar o evangelho com os nossos irmãos presos. Nós não vamos com a pretensão de evangelizar nós vamos evangelizar e também ser evangelizados porque nós ensinamos e aprendemos com ele também porque o preso ele não é só objeto de evangelização ele também é um agente de evangelização. A Pastoral já existe há cerca de 20 anos consegue atender todas as casas penais da região metropolitana realizando visitas semanais e acompanhamento dos detentos. A dimensão principal é a dimensão religiosa a partilha do evangelho com os nossos irmãos encarcerados levando a conversão e também querendo buscar a conversão também encontrar Jesus na pessoa do preso e a dimensão social que é dentro do possível assistir as famílias é um trabalho que está ainda em fase de embrionária muito no começo mas nós queremos com o aumento de agente de pastoral carcerária atingir um pouco mais das famílias não só dos presos como também das vítimas que é muito importante você se preocupar com a família da vítima e outra dimensão é a dimensão jurídica que dentro do possível também é da assistência através de advogados da pastoral àqueles presos que não tem advogado lembrando que é exceção não é regra que a pastoral não objetiva e nem tem condições de substituir as ações do Estado então por isso eu volto a dizer é exceção não é regra mas dentro do possível de vez em quando a gente ajuda um preso ou outro nesse sentido que não tem condições a família não tem condições é de fora enfim dentro do possível a gente tenta ajudar são muitos os problemas encontrados nas casas penais do Estado condições precárias facções e um dos principais a superlotação o sistema penal paraense tem hoje quase o dobro de internos que pode abrigar olha a realidade é cruel hoje o sistema carcerário é um sistema falido apesar do esforço que se tem aqui no Pará não sei outros estados há um esforço em melhorar o sistema carcerário hoje é um sistema falido ele não recupera e a superlotação está cada vez mais evidenciando os presídios estão inchando isso é muito arriscado porque pode se tornar barrigo de pólvora então o trabalho da pastoral carcerária é importante que através da evangelização recíproca volto a dizer que evangelizamos e somos evangelizados também temos muito que aprender com eles contribui justamente para a diminuição dessa pressão e para a busca de cada cidadão preso para o encontro dele com Jesus E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 98802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música